E é para falar sobre esse e outros assuntos que está aqui ao vivo no Jornal do Meio-Dia o deputado estadual pelo PSL Silvio Fávelo. Boa tarde, deputado. Boa tarde, senhor. Deputado, a intenção do PSL, como a Nayara acabou de colocar aqui, seria de lançar pelo menos 30 candidatos nos municípios aqui de Mato Grosso. Entre esses 30 candidatos, inclui aí o candidato lá de Lucas do Rio Verde, o deputado Silvio Fávelo vai colocar o nome dele para disputar essa eleição. O senhor é pré-candidato? Não, não. Ou ainda não? Não, não. Ou não está na hora de falar que é candidato? Eu acho que tudo tem a hora certa para a gente falar sobre isso. Eu acho que o momento agora é fortalecer o PSL. Nós não vamos ser só em 30 cidades, não. Nós vamos tentar em 141 municípios ter candidatos a prefeito e vereadores. 30, nós tentamos se eleger. Acredito que a sigla vai ser a sigla que mais vai eleger prefeito e vereadores. O intuito nosso, no estado inteiro, é eleger no mínimo 150 vereadores. Agora falando de Cuiabá, se ventilou a possibilidade do deputado federal Nelson Barbudo de disputar aqui em Cuiabá, a prefeitura da capital. Porém, algumas manifestações, até mesmo dos nossos telespectadores falaram, ah, mas trocar o parlamento federal pela prefeitura, será que seria o correto com o cidadão que elegeu? O PSL teria outra alternativa para Cuiabá? Veja bem, o PSL tem as outras alternativas. Nós temos quatro nomes, né, de alguns empresários, inclusive. O fato de colocar o nome do Nelson Barbudo, nosso deputado federal, foi nacional que está pedindo que todos os estados, onde nós tivermos os deputais ou deputados estaduais eleitos com bastante votação, que seja candidato a prefeito. Mas, eu não acredito que o Nelson vai ser o candidato do PSL, não. Eu ainda acredito que deve ser a Selma Arruda ou qualquer outro nome por trás. A senadora Selma Arruda poderia, então, ser esta candidata à prefeita de Cuiabá? No meu ponto de vista, é o nome mais forte que o PSL tem hoje. Isso foi falado com o PSL? Já. Isso foi falado, por exemplo, no dia, no grande ato de filiação? É que a gente não pode, na verdade, falar que ainda é cedo. A atenção da doutora Selma, nossa senadora, que no meu ponto de vista é a melhor senadora do Brasil, é terminar o seu mandato lá no Senado. Mas há a possibilidade, sim, da senadora. Ela teve 150 mil votos aqui em Cuiabá. Então, é uma fortíssima candidata, né? E tem mais dois, três empresários que estão vindo na cicla. Nós vamos esperar o momento certo, fazer uma pesquisa, né? Se de repente a doutora Selma não for, nós vamos fazer uma pesquisa. E o melhor nome, a gente vai colocar à disposição. Mas Cuiabá, Varza Grande, sem dúvida nenhuma, o PSL vai ter, sim, candidato à prefeita. Na hipótese aí da candidatura da senadora Selma Arruda. Então, o PSL acredita que ela pode reverter lá essa cassação que foi por unanimidade aqui no Tribunal Regional Eleitoral. Sem dúvida. E com que argumento conseguiria reverter isso na avaliação do senhor deputado? Veja bem, o último julgamento que teve agora, por exemplo, já deixou em aberto o negócio do cheque, da falsificação do cheque. Mas lá o cheque era de 29 mil. Mas tudo bem. E aí a acusação é de mais de um milhão de reais de caixa dois. Interpretação da lei, depende do ponto de vista que você enxergar. A lei é bem clara, né? O que diz a lei? A lei fala o seguinte, enquanto um transitor é julgado, todo mundo é inocente. E se há, já houve um vício. Já houve uma comprovação. E foram juntados os documentos. Mas não mudou o placar. Ficaria feio mudar, né? Ficaria feio, né? Então eles continuam. Mas não pode deixar de esquecer que houve sim ali alteração de um cheque. Isso abre sim uma janela lá no fundo. Mas e no outro caso, que envolve lá uma denúncia superior a um milhão de reais? Você deixou bem claro. Denúncia. Foi concretizado? Não foi concretizado nada ainda. Mas esse julgamento, no meu ponto de vista, ele foi imparcial. Mas não tinham documentos lá? Não foi por causa dos documentos que a cassação foi por unanimidade? Na verdade, como o TRE aqui diz, as provas, né? A população sempre fala, ah, mas o crime de caixa 2 é praticado. Porém, até mesmo segundo a explanação do TRE aqui de Mato Grosso Regional, no caso da senadora Selma, tiveram provas. Veja bem, eu vou ser bem simples nessa resposta de vocês. Cabeça de juiz e bunda de nenê, você nunca sabe o jeito que vai sair. Essa é a verdade. A gente vê tantos julgamentos. Porque a cabeça de juiz é uma incógnita, é isso que o senhor está dizendo? É uma incógnita, exatamente. Ninguém sabe o que é que ele está pensando. Mas ele não tem que decidir em cima do processo? Porque existem vários recursos. Se não tivesse um monte de recursos, poderia falar que você estaria correto. Deputado, um outro assunto aí. O senhor tem um projeto aí que é uma lei de recompensa para quem denunciar bandidos. Se essa lei for... E é o seguinte, as pessoas teriam aí um benefício pecuniário, não é? Sim. Receberiam uma certa quantia para denunciar crimes, para denunciar os bandidos, para denunciar a corrupção. Se essa lei for aprovada, tem dinheiro para pagar tanta recompensa? Veja bem, qual é o intuito dessa lei? 13.608, sancionado. O que nós temos? Nós temos que achar ferramentas. Nós temos que achar um jeito de combater a criminalidade. E essa é uma forma de podermos, de alguma forma, ajudar a nossa sociedade. Denúncias. O cara... Tem pessoas hoje... Não tem cara que o mata por causa de 100 reais? Porque o cara está devendo? E se tiver uma recompensa? Descobrir quem foi, sabe? Eu não poderia evitar. Quantos idosos são maltratados? Seria tirado de onde? Não. Tem uma dotação, o governo criou uma dotação e sairia do Departamento das Justas, né? Então vai sair do governo, o governo que vai criar um orçamento para isso. É, a gente pergunta isso porque o governo de Mato Grosso já anunciou que vive um momento de crise financeira e esperando, inclusive, um empréstimo dolarizado para pagar um outro empréstimo agora no mês de setembro. Aí o questionamento, seria viável nesse momento de crise, de recessão econômica no país inteiro, mas também principalmente Mato Grosso? Mas veja bem, eu particularmente discordo do governador com o estado de calamidade do nosso estado, né? Tanto que foi barrado e agora que foi liberado esse empréstimo. Primeiro, se o estado está tão em crise, eu entrei com a lei do IPVA em duas vezes no cartão de crédito, que entraria muito dinheiro no cofre do estado, até agora essa lei não entrou, foi feito um chamamento para que as pessoas podem parcelar o seu IPVA em duas vezes. E tantas outras leis e tantos outros meios que tem que o governador podia colocar para colocar em prática e não coloca. O senhor acredita então que é um exagero do governo falar em calamidade? Que a crise não é desse tamanho. Não é desse tamanho. No meu ponto de vista não é desse tamanho. Então é o seguinte, o governador Mauro Mendes não está falando a verdade para a sociedade. Olha, veja bem, não vou dizer que ele não está falando bem com a verdade. Não é o que ele está, no meu ponto de vista e de alguns parlamentares lá dentro da Assembleia, não é isso que me demonstra. No popular, ele pintou o bicho bem mais feio do que ele é, é isso? É isso aí. Deputado, tem um outro projeto aí que também é muito polêmico. A cota zero. A cota zero é o seguinte, existe aí um receio, um receio, e isso está lá de impedir a pesca durante cinco anos aqui em Mato Grosso. O que pode dizimar a categoria, a atividade dos pescadores profissionais. Isso de um lado. De outro, de outro, tem uma suspeita gravíssima, que seria o seguinte, que esse projeto, o cota zero, poderia beneficiar grandes interesses econômicos de quem cria o peixe em escala industrial. E aí? É, veja bem, a Assembleia Legislativa está criando várias audiências públicas, inclusive hoje à noite estarei em Lívia Gé, sobre uma audiência na Câmara. Lá em Santo Antônio. É, hoje vai ter uma lá à noite na Câmara. E esse projeto que veio do governo, como tantos outros que estão vindo, vem em substitutivo depois. Em parte, está sendo sensível o governo. E esse projeto... Ou coloca primeiro um bode na sala e depois tira. É isso aí. É isso, né? É isso aí. É isso aí. Exatamente isso aí. A senhora acredita que esse projeto vai ficar assim mais palatável, então? Perfeitamente. E até por meio, né, de política, né? Se você pega a lei de incentivo fiscal, chegou quantas vezes de renúncia fiscal? Chegou três. A LDO já vai... Dois, daqui a pouco chega até a terceira. A lei da pesca, a mesma coisa, da cota zero. Não tem uma ainda definida. Deputado, obrigado pela presença e pelas informações aqui no Jornal do Meio Dia. Imagina, estamos à disposição. Obrigada, deputado.